Oi gente, eu sou o Lucas e esse é o Pão com Pop, e essa é a primeira vez que eu trago essa artista aqui no canal, apesar de eu já adorar e amar o trabalho dela há muito tempo. A Taylor Swift finalmente lançou o Red Taylor's Version, e com ele ela também nos presenteou com o curta-metragem de 10 minutos da faixa All Too Well, que é uma das mais queridinhas pelos fãs. O curta-estrala os artistas Dylan O'Brien, de Maze Runner e Teen Wolf, e Sadie Sink, de Stranger Things e da trilogia Rua do Medo, em uma história escrita e dirigida pela própria Taylor. E a direção de fotografia ficou a cargo de Renee Yang, que já trabalhou aí com grandes nomes da música, como Sam Smith no clipe de Diamonds, e a Dua Lipa no clipe de Levitating Remix, do Club Future Nostasia. Grandes clipes, grandes trabalhos, grandes artistas, eu tenho certeza que ela também arrasou no curta da Taylor, e eu tô super curioso pra ver qual é o resultado. Mas antes da gente começar, aquele recadinho básico que vocês não aguentam mais, caso você goste desse vídeo e do conteúdo que eu faço aqui no canal, não se esquece de deixar um like, é bastante importante pro YouTube recomendar esse vídeo pra mais pessoas. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, por que você tá perdendo tempo? Bora se inscrever, é rapidinho, só clicar aqui no botão vermelho, e me seguir lá nas redes sociais também, é arroba pão com pop no Instagram e no Twitter. Agora chega de enrolação e bora pro react? Então, vem comigo! Bora lá! Tá citando o Pablo Neruda, né, no começo aqui, o amor é tão curto e esquecer é tão longo. Gente, vamos lembrar aqui, fazer uma rápida recapitulação, que essa música é sobre o relacionamento da Taylor com o Jake Gyllenhaal, então, aparentemente, é pra ser a Taylor e o Jake, né? Eu já tô querendo começar dizendo que eu já estou sem palavras, a fotografia tá maravilhosa, e... ai... Olha o cachecol vermelho, rá! Detalhes, né? Detalhes importantíssimos. Vamos falar sobre a química desse casal? Eu adoro os dois atores, acho os dois maravilhosos, e a química tá, assim, sensacional, né? E esse movimento de câmera, que a câmera vai meio que circulando, E circulando e circulando, o personagem, nesse caso o casal, dá essa sensação, né, de grandiosidade, porque é uma cena de Babylho maravilhosa, não é mesmo? The First Crack in the Glass Isso que eu ia falar dá até um aperto no coração, porque a gente sabe que essa história não termina bem, e é um curta, né? Então, ela dividiu meio que em capítulos, e aqui é onde as coisas começam a dar errado, né? Eu não tinha ouvido a versão ainda, e a gente sabe, deu pra notar que esse aqui, esses aqui já são versos novos, né, da versão estendida da música. Eu não tinha ouvido a versão ainda, né? Eu tinha ouvido a versão ainda, né? Exatamente isso que eu ia falar Ela escreveu aqui Ele tá fazendo ela se sentir estúpida Porque tá na cara o que ele fez E eu acho isso horrível Quando a outra pessoa não admite Que a situação tá obviamente estranha Foi estranha E a pessoa acha como se nada tivesse acontecido Isso é uma situação horrorosa Ninguém merece passar por isso Tô tocado pela cena Porque é totalmente identificável Uma situação assim Que egoísta do cara Gente, não é possível A pessoa tem que ser muito egoísta Pra pensar dessa forma Ah, olha se você entendeu A noite pra mim tá maravilhosa E agora você tá brigando comigo E a noite acabou Gente, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Ai gente, que situação Pensar que tipo A Taylor Ela é muito Ela é on point Ela não colocou isso aqui por nada Provavelmente ela tá descrevendo exatamente A situação Como ela aconteceu Imagino que Jake Gyllenhaal Ao assistir este clipe Vai se sentir muito envergonhado E eu espero que sinta-se mesmo Porque Se foi assim Não se foi assim Porque foi assim Que aconteceu A pessoa tem que ter muita vergonha, né Porque olha Pelo amor de Deus Assim é fácil, né O olhar que ela dá Pro lado Aquele olhar da pessoa Que sabe Que A merda É iminente Entendeu? É iminente Vai dar ruim Acho que é mais um capítulo Are you real? Are you real? Porque ali era aquele momento Quando Acho que Depois que o casal briga Tem aquele momento De euforia, né Uma situação Como a gente pôde ver ali Que eles estavam se amando Se gostando muito É aquela Aquele momento Que a paixão reacende Por um momento Nem que seja por um momento Mas você vê que aqui Logo depois Tem o The Breaking Point Que é onde vai dar ruim mesmo Deu ruim Ai, ai, ai Nossa, eu tô Tão dentro da história Que eu tô quase lendo Os lábios dela Que ela tá falando Tipo, é isso aí mesmo Você não vai nem olhar Na minha cara Isso é muito gatilho Tô Tô Engatilhado Porque Meu Que doideira Que doideira Tô sem palavras Porque eu tô Emocionado Com a situação Você até que mostrou pouco Deu pouco enfoque Na parte Do sofrimento Que eu acho Ótimo, né Porque a vida Não é só sofrer É seguir em frente Claro que eu tô indo Além, né Ainda tem tempo Ainda de curta Mas Enfim É horrível Esse momento Eu falei que A vida não é só sofrer Mas não acabou A parte do sofrimento Porque a parte Que O que tá rolando agora É aquela sensação Quando você fica Meio deslocado, né Quando você sai De um relacionamento E você acaba vendo Tipo, aquelas pessoas Que faziam parte Do relacionamento As amizades E é um momento De deslocamento Que você meio que Se sente sozinho E deslocado Acho que todo mundo Consegue se identificar Com essa situação Aquilo que eu falei De ela não estava sofrendo Eu acho que chegamos No capítulo Do sofrimento The Reeling Vamos ver se é isso mesmo Se eu interpretei corretamente Exatamente isso Aquele momento Que você Para Só você Você e seus pensamentos Naquela situação Gente, e agora O que que eu faço? Porque minha vida Como ela era Ela já não é mais Pra onde eu vou agora, né Aff The Remembering Então é exatamente Gente Taylor Assim, dissecando Um término De relacionamento Porque é aquele momento Logo Quase que Grudado Meio que Interlaçado Do sofrimento É aquela A lembrança De você lembrar Dos momentos É horrível Pra que que a gente faz isso, né Então precisa Já foi Mas você vê que aí A gente tá vendo Meio que quase Como um ponto de vista dele, né Ou seja O término A situação Não foi ruim Só pra ela Ele também tá sofrendo Acho que ela foi bem humilde, né Até de De colocar a visão Dele Porque Enfim, né Mas isso também significa Crescimento espiritual, né Porque Enfim Enfim Vocês entenderam O que eu quis dizer Thirteen years gone Treze anos Se foram Algo assim É a Taylor agora? É isso mesmo Ou eu tô vendo Coisas? É a Taylor mesmo Eu não estava vendo Coisas Caraca Ela ficou maravilhosa Ruiva, gente Maravilhosa Ela no caso aqui É uma escritora Tá fazendo uma escritora Lançando o livro All Too Well E acho que lendo Essa história Para as pessoas Que estão emocionadas É claro Qualquer um Ouvindo essa história Eu estou emocionado Porque é uma história Que você Facilmente se identifica Uma história Identificável Olha só Ele vem do lado de fora Usando o que? O cachecol Que ele deixou guardado Na gaveta Escrito e dirigido Por Taylor Swift Ah Que maravilhosa Gente Gente Eu amei demais Eu queria que Todos os reacts Fossem assim Fossem de curtas Porque ele tem Bastante conteúdo Você basicamente Tem o storytelling Mesmo Tem uma história Para você Contar Que é contada E você pode comentar A história Com diálogos Enfim Cara Eu estou impactado Estou impactado Porque como eu disse Várias vezes Durante o react É uma história Que todo mundo Não sei Não vou dizer todo mundo Mas muita gente Já passou Por uma situação assim Termino não é legal Não é E ela conseguiu Assim descrever Perfeitamente É muito triste É uma história Muito triste Mas vê que ela Hoje superou Por mais que Que ela tenha feito Trazido isso A tona de volta Cara Acho que talvez Por questões Comerciais Também É uma das músicas Mais amadas Pelos fãs Por causa disso Porque é uma letra Que A letra Diz uma história A letra Já conta Uma história E ela escreveu Isso curta E dirigiu Perfeitamente Porque ela também Contou a história Que está na letra Com os atores Contando uma história Criando uma ficção Mas que Tem tudo a ver Com o que rolou Na época Eu tenho certeza Que tem cenas Ali Que ela trouxe Que de fato Aconteceram Na vida real Na vida dela No momento Do relacionamento Porque a Taylor É dessas Ela não dá ponto Sem nó Enfim Gente Eu amei Eu amei muito Estou impactado Eu quero assistir de novo Vou assistir de novo Mas Sozinho E o que vocês acharam Se inscreveram E no Twitter E assim Gente Essa semana Rolou Muitos Reacts Aqui no canal Então Vou deixar em destaque Também A playlist Dos Reacts Para vocês Conferirem Quando finalizarem Esse vídeo Aqui Beleza? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau